Chora, não vou jogar, não vou jogar, chegou a hora, vai me jogar, pode chorar, pode chorar. O teu castigo brigou comigo, sem ter porquê, vou festejar, vou festejar, o meu sofrer, o meu enabou, sem o amor, contra a lição. A mim sempre me veio, amor, sem o amor, contra a lição, a mim sempre me veio, amor. Chora, não vou jogar, não vou jogar, chegou a hora, vai me jogar, pode chorar, pode chorar, pode chorar. O teu castigo brigou comigo, sem ter porquê.